Sr. Presidente e Srs. Deputados. O debate que travámos há poucos minutos sobre os vistos Gold incidiu sobre uma das faces da política de imigração que tem sido dominante em Portugal. Quem for rico e tiver meio milhão de euros para gastar por cá, pode comprar um visto e obter autorização da residência. Mas há uma outra face. Quem for pobre, não tenha outro meio de subsistência que não seja o seu trabalho e tenha entrado em Portugal de forma irregular, fica condenado à ilegalidade, a menos que de forma discricionária e excepcional lhe venha a ser concedida autorização de residência. Esta dualidade de critérios não é aceitável. Mas o problema não reside só nessa dualidade de critérios. A política de imigração do Estado português e a legislação que a suporta deve ser justa, deve respeitar direitos humanos fundamentais, deve ir de encontro aos reais e interesses da comunidade nacional, deve respeitar a dignidade da pessoa humana. Como amplamente reconhecido, permanecem em Portugal muitos cidadãos não nacionais que trabalham honestamente, procuram entre nós as condições de sobrevivência que não têm nos seus países de origem e que vivem no nosso país, alguns deles há muitos anos, na situação irregular, com todo o cortejo de dificuldades que essa situação implica quanto à sua integração social. Se a imigração é um bem indiscutível para a comunidade nacional, já a ilegalidade a que muitos cidadãos estrangeiros estão condenados constitui um verdadeiro flagel social a que os expor cobro através de um combate sem tréguas às redes de tráfego de pessoas, mas também através de uma política que, em vez de penalizar as vítimas, permita a sua justa integração social com todos os direitos e deveres que lhe são inerentes. Para o PCP, a solução para a regularização dos cidadãos indocumentados não passa pela reabertura de processos extraordinários de regularização, como os que foram feitos no passado, a título excepcional e transitório e com resultados positivos, mas muito limitados. E não passa, tampouco, por mecanismos excepcionais e discricionários de regularização, como os que a lei já prevê. A situação dos cidadãos indocumentados em Portugal constitui uma flagrante violação de direitos fundamentais que não pode ser ignorada. Permanecem em Portugal milhares de cidadãos estrangeiros procuraram no nosso país, procuraram o nosso país em busca de condições de sobrevivência e que trabalham em diversos setores de atividade económica sem quaisquer direitos, alguns casos mesmo sem direito ao salário, beneficiando pessoas sem escrúpulos que lucram com a chantagem que a situação irregular desses trabalhadores possibilita. A integração social plena de cidadãos estrangeiros que se encontram a residir e a trabalhar em Portugal é uma obrigação indeclinável do Estado português. Só por essa via será possível pôr fim à sobresploração a que esses trabalhadores são sujeitos e respeitar os seus direitos fundamentais. Os ventos de racismo e xenofobia que sopram por esse mundo fora não se combatem com medidas de afastamento ou de exclusão social dos imigrantes, capitulando perante inaceitáveis pressões racistas e xenófobas. Combatem-se precisamente com a integração social, tratando todos os cidadãos com a dignidade a como seres humanos têm direito. O PCP propõe assim, através do presente projeto de lei, que os cidadãos estrangeiros que se encontrem a residir em Portugal sem a autorização legalmente necessária possam obter a sua legalização, decisão, desde que disponham de meios de subsistência, através do exercício de uma atividade profissional, ou em qualquer caso, desde que vivam permanentemente em Portugal, desde o momento anterior à última revisão da lei de imigração que teve lugar em junho de 2015. Propõe-se de igual modo a adoção de processos de decisão dotados de transparência, correção e rigor, a concessão da autorização provisória de residência aos cidadãos estrangeiros, que tendo requerido a sua regularização a guarda em decisão final, a aplicação extensiva da regularização ao agregado familiar dos requerentes e a adoção de mecanismos de fiscalização democrática e participada dos processos de decisão. Diz.